Sabina Sato, nem na Europa eu vi você dançando tanto igual na balada de hoje Aproveitei pra conhecer Mas agora, dos 10 candidatos aqui presentes, eu preciso que você divida em dois grupos Felipe Felipe de um lado, e do outro lado Iroqui Renan pro lado do direito E Munir na turma do Iroqui O Fabrício vai pro lado do Munir O Denner vem pro lado do Renan e do Felipe Vamos lá, Japá O Adriano vai pro time do Fabrício O Cleiton vem pro time do Denner E vocês dois fazendo troca-troca aí Japonesa, foi feita agora a divisão, dois grupos de sim Do grupo número um, quem é o líder? Acho melhor o Renan, porque ele dançou com o dano Então, por ter habilidades no cano, eu quero um passo à frente, Renan No outro grupo, japonesa, quem é o líder? Que é uma prova de dança, eu acho que tem que ser o Iroqui A dança é fácil, não tem que chupar o pão Meu Deus do céu, cara E qual que é o nome do seu grupo? É Sassá, só seu Renan, qual que é o nome do grupo de vocês? Os Pretendentes Os Pretendentes E agora eu apresento pra vocês a prova da dança Por favor, eu quero uma salva de palmas agora para Ivan, nosso coreógrafo A parte da dança É uma prova de dança Dança de grupo, tem que ter força, sensualidade, técnica, agilidade, tudo Ou seja, não vai ser fácil Um grupo vai ficar imune e o outro grupo, um vaza Ou seja, se vocês mandarem melhor, vocês ficam Se vocês mandarem pior, um do grupo vaza Quem decide qual é o melhor grupo? Nossos conselheiros, formado por Marcos Chiesa Acho que eles vão ter que se esforçar bastante Christian Piot Acabei de assistir o balé Bolshoi Nada vai me impressionar E os irmãos Beyoncé E eu não quero ninguém duro porque hoje eu estou afiada Agora, Ivan, qual que é a coreografia que eles vão ter que apresentar hoje? Uma coreografia que está estourada na internet, no mundo inteiro O nome dele é Psy Opa, um Gangnam Style Gangnam Style Eu ouvi dizer que o vídeo Tem mais de 90 milhões de acessos Vamos agora para Ivan Que vai passar cada passo para os participantes Boa sorte a todos Lembrando Um Volta pra casa E aí galera, beleza? Pra conquistar a Sabrina Sato Vocês tem que ter energia, atitude e força Preparados? Vamos aí A mãozinha aqui Como se você estivesse trotando o cavalo Tudo bem? Vamos lá 7, 8 1, 2 E 5, 6 7, 8 E agora a gente vai fazer trotando a mesma coisa 1, 2 Conta alto 7, 8 Tudo bem galera? Quando você faz Você anda pro lado Ou só faz Vou pro lado um pouquinho Tudo bem? Agora Bem sensual 5, 6 Não, não Pera aí Arrebita o bumbum Tem que ter intenção Vamos lá Agora pensa no axé Agora mostra a força aqui do Karate Joga a perna Agora faz uma cara de sedutor aqui pra Sabrina Nossa É a cara de sedutor dele Parece um exorcista Então vamos lá 5, 6 7, 8 E 1 2, 3 4, 5 6 Sassá sou seu 3, 4 Sassá sou seu E 1 2, 3 4, 5 Olha o quadril Olha o quadril E a pegadinha Tchá, tchá, tchá E o axé Dum, dum, dum Karate Tchá, tchá, tchá E olha o olhar pra Sabrina Tchá Aê os pretendentes Muito bom Sassá sou seu Energia galera Espetacular o ensaio de vocês com o nosso coreógrafo E agora vocês terão que apresentar a mesma coreografia Lembrando que nos aposentos da princesa Nós temos a nossa musa Sabrina Sarto Que está olhando tudo atentamente Som na caixa é com vocês O que que aconteceu? Onde é a entrada É contagem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vocês repetem o mesmo passo 8 vezes Não tem como errar Ou aprende a coreou ou não aprende Bola, eles merecem uma segunda chance Dá né Velho, se um deles não fizeram nada irmão Presta atenção Sei que a coreografia é super difícil Mas Vocês ensaiaram meu E quem errou foi o líder hein Parabéns Não cola Eles dão muita cara sem graça Vamos lá Segunda chance Para os pretendentes Gente mais sexy por favor Solta o som A gente aplaude ou não? É eles estão aqui né Eu acho que eles tem uma dificuldade Para entender o que é direita e o que é esquerda Um vai para a direita e outro vai para a esquerda O líder completamente inseguro Eu gostei muito do Denner dançando Estava melhorzinho Por incrível que pareça O Bruno deu uma impressionada Gostei do esforço de Felipe Mas só de esforço não vive o ser humano E o de branco Está tão branco que eu não vi nada Quem sabe de uma próxima vez? Queridos irmãos Beyoncé Com uma palavra eu gostaria que vocês definissem a apresentação dos rapazes Nada Um horror Bola pela sua cara Ai meu sarai Eu acho que você gostou mais do ensaio do que a apresentação Você está completamente errado porque eu não gostei de nada Você manja quando sabe um bueiro E sai aquele monte de barata um para cada lado Está a mesma coisa irmão Esses caras são nervosos O que aconteceu? Não eu errei né A Vax errou Eu acho bacana uma pessoa assumir o próprio erro Chegou um pontinho comigo Bom Nós teremos a segunda apresentação Vocês tem que torcer muito Para ser bem pior do que vocês Que eu acho difícil Vamos ver agora O que acontece na segunda apresentação Com vocês Sassá sou eu Ele é pior que os caras velho Chegou a hora do nosso segundo grupo se apresentar Marcos Chiesa Nosso japonês aqui Por ter origem oriental Assim como o coreano Você acha que ele leva vantagem? Pelo que ele mostrou aquela primeira prova que ele fez No oriente Para mexer com a gente Vem quebrar gostoso aqui no ocidente Eu acho que ele dança bem Então Diferente do primeiro É um grupo menos sedentário Temos um bombeiro Temos né Um outro rapaz que luta Talvez isso ajude na coreografia A ter harmonia e sincronia Irmãos Beyoncé O que vocês acham Que vem pela frente? Palhaçada de novo, gente Sassá sou seu a partir de agora Tem gritinho de guerra 3, 2, 1 Boa sorte Olha o japa O japonês tá muito bom, não é? Olha, dando direitinho O que é isso, cara? Vocês ensaiaram legal Eu achei o começo da coreografia muito mais seguro Depois eles falaram ficando inseguros Porque o líder ficou inseguro Mas achei bem melhor do que o primeiro grupo Como eu disse, hoje eu estou afiado Achei um pouco de sincronização, faltou Mas foi legal Bola, você acha que eles vão ter mais chance agora para conquistá-la? Eu não sei se vocês vão ter chance para conquistar ninguém Se você botar cinco samambaia pendurada Elas balançam mais que vocês Mas é o que a gente tem, né? Tá me dando um desgosto Filha da mãe Teremos agora o pitaco final dos nossos conselheiros Do meu lado esquerdo Nós temos o grupo Sassá sou seu Do lado direito, os pretendentes Eu peço o primeiro voto do irmão Beyoncé Quem você acha que é o grupo vencedor? Entre o ruim e o pior Melhorzinho foi o número dois, Sassá sou seu Sassá sou seu já tem um voto Irmão Beyoncé, número dois Achei ridícula as duas apresentações Tiveram coreógrafos para poder ensaiar E mesmo assim é raro Entre os dois, eu fico com o segundo grupo Sassá sou seu Mais um voto Christian pior Você e bola agora Ou podem empatar Ou um voto de Christian Já temos os vencedores Embora essa coisa emocionante, né? Que o japonês tem de união Meu grupo, minha família, minha pessoa Eu achei que houve muita pretensão Eu não sentia a magia da dança Os outros pareceram um pouco mais inseguros Mas eu senti o ritmo e o envolvimento Portanto, cínicamente Eu voto no Os Pretendentes Os Pretendentes agora Olha, Maldon, votou nos Pretendentes O Maldon é muito cara de pau Marcos Chiesa, você tem uma responsabilidade imensa nesse momento O Brasil inteiro quer saber agora o seu voto Pode mudar a história desse reality show Pelo que deu pra perceber Os dois grupos se esforçaram Estavam unidos, um abraçando o outro Eu vou dar o meu voto pela atuação do líder Eu acho que o líder é um cara muito importante num grupo Ou seja, o cara que comandou melhor a coreografia do grupo Exatamente Em quem você vota O meu voto Como a melhor apresentação Vai para o grupo Sassá Sou Seu Olha só, eles se abraçam Eu achei bacana porque foi um grupo que se superou Um ficou corrigindo o outro, tudo E o Iroque ajudou E o outro também ajudou Eu achei que foi bem bacana Parabéns a vocês, vocês vão ter a oportunidade agora de curtir um pouco mais da balada Por favor, pode ir para o camarote Bebida à vontade Eu acho que o Iroque foi um bom líder para o nosso grupo Se não fosse ele, o grupo talvez não ia ter o resultado que teve Acho que o grupo estava bem unido mesmo Todo mundo se esforçou Então a gente conseguiu o resultado porque todo mundo teve essa união Esforço, todo mundo junto Eu acho que na prova de hoje eu poderia ter me esforçado mais Eu sei do meu potencial e acredito nele Eu tenho certeza que para conquistar a Sabrina Eu posso desenvolver muito mais do que eu desenvolvi hoje Na balada a gente teve a oportunidade de mostrar tantas coisas boas como coisas ruins E foi uma oportunidade muito bacana de eu me aproximar mais da Sabrina E ela me conhecer e eu a conhecer também A pessoa mais forte do reality sou eu mesmo E o mais fraco para mim é o Felipe Chegou o grande momento agora Por isso eu quero a presença da espetacular Sabrina Sato Os cinco que ganharam a prova da dança estão imunes Ou seja, eles não podem ser votados Os pretendentes que perdeu a prova da dança Um deles vai ter que vazar E aí E aí E aí